que pose em pai receba graças a deus pai cara tá no vídeo inteiro o melhor do mundo receba graças a deus imparável receba melhor do mundo pai receba graças a deus pai nova contratação da juventus tudo bem fala minha tropa galera bem bomba aí viu graças a deus pai não tô ligado meu pai eu sou o melhor do mundo não tem jeito fala minha tropa galera cara da luva de empreendedor tem a presença confirmada 4, 5 e 6 na BF Epson 2022 se liga graças a deus pai e minha tropa se liga é a maior feira de futebol da américa latina graças a deus pai minha tropa vamos fortalecer o maior esporte do mundo que é o futebol aguardo você lá suas presenças lá magnífico graças a deus pai imparável impresenciável viu